Hey galerinha, se eu amei! Aqui é a Mistura Tubecins e estamos de volta com o T-Sins 4 com a série do Lixo ao Luxo Temporada 2 e no episódio anterior nós descobrimos primeiro, nós chegamos a mais de 150 mil simoleons que estava previsto, né? que era um dos objetivos que eu tinha colocado aqui na série de ter mais de 150 mil simoleons então nós já atingimos esse primeiro objetivo e depois nós vimos que o Caio realmente tinha traído a Kemi porque ele deu em cima da Mia e aí começou o bafafá nos comentários, né? Gente, graças a Deus eu tenho paciência porque precisa de muita paciência, sabe? Tudo bem, vocês têm toda a razão, a Mia não tem culpa tanto é que eu não vou fazer a Kemi brigar com elas duas tem que ser parceiras, tem que ser irmãs tem que se unir numa hora pesada como foi, né? que o ex da Kemi deu em cima da Mia tudo bem, gente, já entendi a Mia não teve culpa sim, concordo com vocês tanto é que eu vou levar ela hoje pra ter uma amizade negativa com o Caio porque senão ele vai dar em cima dela de novo e ela vai aceitar de novo não é isso que eu quero se ela ficar negativa com ele vai ser mais difícil disso acontecer eu sei que é uma coisa natural dos sims mas às vezes você dá em cima do sim e o sim não aceita e às vezes pode aceitar então é isso que eu falei, tá bom? elas não vão ficar brigadas a Kemi não vai falar com o Theo não vai dar em cima do Theo porque isso não é coisa que se faça, tá bom? não vou deixar isso acontecer quero que elas continuem unidas e vocês tinham falado pra mudar o cabelo dela e tal eu já mudei o cabelo também espero que vocês gostem de como ela ficou eu mudei o cabelo e a roupa porque eu já tava enjoada da roupa que ela estava ela tá com uma cara de morta essa é a roupa de dormir deixa eu colocar aqui nos trajes vou colocar a roupa casual que eu mudei e eu mudei o cabelo também, tá? vocês estavam me falando muito tempo ai, muda o cabelo dela blá, blá, blá mudei o cabelo dela e ficou assim eu achei que ela ficou muito linda com esse cabelo também com o outro cabelo ela já tava bonita e com esse ela ficou mais ainda e eu coloquei tipo uns cílios nela coloquei também na Kemi depois esqueci de colocar na Agatha depois eu coloco então gente, eu vou levar a Mia lá pra ficar negativa de amizade porque eu não quero que o Caio venha dar em cima de novo porque ele vai fazer isso vocês sabem como funciona o cinza aqui se ele deu em cima uma vez ele vai tentar de novo então eu quero que eles fiquem negativos de amizade tipo, virem inimigos pra isso não acontecer mais, né? então hoje eu vou levar ela pra lá vou levar o Yuki junto porque ele tem uma namorazinha lá que eu quero que ele fique encontrando com ela que é a Thaís e eu também tenho que ficar de olho no Caio e na Thaís pra ver se não vai acontecer alguma coisa alguma coisa entre eles então nós vamos levar aqui em Oasis Springs teve gente que não gostou do Terry mas a Kemi vai ficar com ele mesmo assim ah, o Caio não tá lá que bosta Caio, volta, né? onde ele tá, será? Domínio Supremo em Magnólia Domínio Supremo fica onde mesmo? deixa eu ver aqui não, Magnólia ele tá perto de casa calma aí Magnólia Domínio Supremo fica onde? seu sim está aqui sim, ele tá por aqui, gente não sei onde fica Domínio Supremo tenho que ver na rua se ele tá, né? aqui, ó Domínio Supremo em Magnólia então tá vou cancelar aqui pra ver se ele tá aqui na rua tá por aqui se tá passando por aqui que eu vou colocar a Mia pra ficar sem amizade porque eu não quero que ela tenha amizade com o tipo de gente assim, né? nenhuma das minhas filhas merecem e sim, gente eu já entendi que ela não tem culpa já estou falando aqui pra vocês aqui, ó aqui o nojento vem aqui, filha cadê? maldosa eu vou gritar com ele ela vai tipo falar nunca mais olha na minha cara e etc e tal vou falar porque eu não quero realmente eu não quero mesmo que ele volte a vir aqui em casa ou que ele converse com uma das minhas filhas e nem com os meus sims que são os pais, né? tanto a Agatha quanto o John não quero e o Ki eu vou colocar já que eu não levei eles pra lá eu vou colocar pra ele ficar jogando porque eu quero que ele tenha nível de habilidade de gamer, né? eu quero que ele fique jogando bastante pra ele entrar em campeonato vamos jogar jogos incríveis vou desligar aqui vamos lá, filho vamos jogar você precisa melhorar sua habilidade em videogame vamos lá temos que falar mal com ele mesmo porque ele deixou a situação toda doida aqui vai Mia fala era capaz dele dar até em cima da Agatha gente não duvido ele tá tapaqueredor por enquanto maldosa de ser fria gritar com tô fazendo isso pra ser mais difícil de quando ele dele querer conversar com ela e dele querer dar em cima dela, entendeu? ela vai continuar sim com o Theo não vou fazer ela se separar porque o Theo é super de boa ele não fez nada e mora com três meninas lindas e também não fez nada porque ele ama a Mia, né? senão ele fazia igual o Caio né? concorda comigo? creio que sim isso eu quero que fique bem negativo ali porque ele não merece ele é um nojento tá vendo? e ele tá provocando também insultar deixa eu ver provocar sem piedade o que mais ensinou que a mãe é malhada deixa eu ver jogar a bebida e a mulher ali só tá só tá de olho na interação aqui interação maldosa infundir confiança falsa deixa eu ver o que mais vou caçoar ah, você já vai embora? então tá tchau não, ele não vai embora ainda não ensinar que a mãe é uma lhama de novo e zombar de trás agora chega vamos pra casa agora chega já deu cadê minha casa aqui gente que bom né? que eu consegui vender todos os quadros e deu um valor muito bom fiquei feliz com isso vem pra cá agora ela vai conversar com a Kemi gente elas tem que manter a amizade delas não deixar nada atrapalhar expressar admiração e ela vai contar o que aconteceu no dia e tal e eu vou colocar pras duas se transformarem em melhores amigas eternas vamos rápido para de falar com esse merda é capaz que a Kemi venha pra cá eu acho não a Kemi tá comendo o frango assado lá vamos vamos lá Mia levanta e ele ficou furioso bem feito tá você não merece ninguém cara ele nem merecia que eu tivesse criado ele ai gente eu não sabia que nada disso ia acontecer né mas aconteceu aí ela tá vindo vai fala com ela deixa eu ver o que mais deixa ele ali furioso ninguém quer falar com você agora nada nem ninguém vai atrapalhar essas duas tá entendendo ninguém conversa profunda deixa eu ver pra compartilhar o segredo ele tá todo furioso aqui tô nem aí pra ele deixa eu ver se aparece ele na conversa olha gente desafeto adolescente completamente opostos apenas amigos alma gêmeas apaixonadas interesse romântico inimigo conhecidos na verdade não deveria sair né alma gêmeas apaixonadas interesse romântico devia sair eu acho que é o passado dela né e o que mais ai que nojento o que você tá fazendo gente tá irritado a Mona deixa ele aí nojento vem pra cá vem pra casa vocês duas por enquanto a Kemi ainda está solteira a minha namora né vocês sabem e o Yuki também o Yuki namora com a Thaís e eu vou chamar o Theo pra vir em casa e talvez o Terry também porque eu não coloquei ainda pra eles se paquerarem nem nada eu coloquei eu quero que eles se tornem melhores amigos primeiro pra depois ela começar a dar em cima e tal nossa a placa queimou aqui não vou substituir agora porque eu não sei se eu vou continuar morando aqui até o final da série gente eu tô pensando em me mudar não sei vou ver ainda e tô pensando em deixar tudo como se fosse galeria ia ser galeria da família entendeu todo mundo trabalhando juntos porque na verdade a galeria é de todo mundo e a confeitaria também é de todo mundo porque todo mundo ajuda é uma ajuda global então é tudo de todo mundo mas eu tava como a galeria dá mais dinheiro eu tava pensando em deixar tudo como galeria ou ainda não sei se eu vou continuar aqui então estou pensando sobre isso ainda deixa eu ligar aqui pro pro Caio cadê o Caio? Caio não Théo Théo não Caio vamos chamar o Théo pra vir em casa vou deixar a Kemi tá lendo mesmo já o livro de confeitaria eu quero que ela continue e você Agatha meu Deus quanta confusão acontecendo na nossa casa mas agora está tudo tranquilo ela tá bem eu vou colocar pra ela pintar alguns quadros e você John ele tá dançando tá dançando que nem um louquinho aqui gente ele é muito fofo ai eu ia falar o que o Caio tá fazendo aqui mas não é o Théo sempre confundo o nome dos dois deixa eu desbloquear aqui a porta que eu quero que ele suba destrancar na verdade eu nem precisava causar loucura vamos conversar com ele ué você não desceu pra conversar ele sim é um namorado fofinho gente porque ele não fez nada de ruim ele não traiu a Mia então isso que é legal por isso que eu quero que ela continue com ele porque ele merece entendeu vou colocar aqui pra beijar elogiar a aparência não vou colocar melhores amigos eternos porque depois vai tirar a amizade das duas tentar seduzir segurar as mãos e bem lá é paixão mas se ele pisar na bola ele também vai terminar com a Mia também vai terminar com ele então ele ai gente tá aparecendo a foto do pai dela aqui mas não é que loucura que que está acontecendo ele tinha ficado bravo com ela esses namorados são chatos viu olha aqui um vídeo apaixonado John deixa os dois deixa os dois ai para ele gosta de ficar vigiando entendeu cadê você Agatha Agatha tá aqui eu quero que ele venha aqui vem vem John vem vir aqui quero que tenham interações românticas nossa tem que arrumar todo esse quintal aqui ó quintal tem que cuidar das plantinhas bem logo vamos ter interações românticas com Agatha nossa ele tá muito brincalhão gente vamos fazer um oba-oba daí ele para de ficar brincalhão nossa filha isso tá muito mal isso pode ir no banheiro tomar um banho mas depois dá pra voltar a jogar que nível você tá de videogame nível 3 estamos indo pro nível 4 gente já já claro e eu quero começar a entrar em campeonato essas coisas onde você vai não é pra você ir no banheiro de casa tomar um banho de banheira deixa eu convidar o hotel pra dormir aqui peraí peraí deixa eu te convidar convidar para passar a noite vai logo e você o que tinha acontecido filha acho que ela tava não ela tá doente olha congestionada oh dó deixa eu comprar remédio ela fica doente direto gente comprar remédios e ela tá lendo o livro por conta por conta própria gente isso que é milagre e os dois tão lá fazendo ova-ova e eu vou colocar a Kemi a Agatha eu quero que ela cozinhe cozinha tô ficando louca gente quero que ela cuide aqui das plantações vamos colher tudo regar e deixa eu ver vamos conversar com as plantas colocar pra conversar com todas creio que elas crescem melhores conversar com planta e aí já tomou tá toda doida aqui vou colocar ela pra nadar um pouco a gente não usa é muito raro usar essa piscina gente muito rara muito raro nadar aqui em conjunto não não coloquei ela pra ir pra casa que não é nossa casa de verdade né não é considerada pelo jogo filho termina logo de tomar banho que eu quero te levar pra continuar jogando quero que ele continue jogando aqui pra ganhar mais habilidades jogar olha já consigo entrar em campeonato campeonato amador de bleak block vamos ver se eu consigo né vai lá vamos recolher tudo vai ficar tudo bonitinho tava sem vida aí você molha ele fica todo bonito assim e quanto vale esse quadro tem que fazer mais pinturas porque enquanto eu estiver jogando eu quero ganhar dinheiro né enquanto enquanto como que fala enquanto a série não acaba né ficou uma pintura excelente mas só vale 499 simoleons então eu vou vender pra colecionador e eu estou pensando em colocar a Mia pra aprender a pintar também estou pensando não sei ainda cadê o Theo já foi embora não porque eu convidei ele pra dormir aqui né agora eu acho que eu vou chamar o Terry também pra vir porque eu já tenho que ter um vou ver se eu consigo dar uma cantadinha nele não acho que ainda não tudo depende do nível da amizade deixa eu ver eu quero encher a barrinha de amizade primeiro eles vão começar como amigos ela acabou de sair de um relacionamento ela não está querendo namorar com ninguém agora sabe tão rápido vai já liga pra ele fala que está esperando deixa eu ver cadê o Theo onde ele foi cadê o Theo será que ele foi embora gente eu não sei eu não vi ele em nenhum lugar aqui só a Agatha que está ali sozinha eu não sei onde ele está será que ele foi embora eu não vi ele nem avisou também deixa eu ver se consigo ligar ah ele foi embora isso porque eu convidei pra passar a noite aqui né isso porque eu fiz isso ainda então o Sanchez vai chegar logo tá bom e eu acho que eu vou juntar o grupo de amigos do do Yuki gente não sei acho que vamos sair deixa eu ver tem bastante ele tem bastante amigo né tudo de infância gente isso que é mais legal não mudei a roupa deles ainda deu pra perceber né mas eu acho que eu vou iniciar uma reunião reunião do clube de amigos começou os integrantes do clube foram notificados e eles provavelmente vão chegar aqui daqui a pouco ai não eu cancelei o campeonato que burrice eu tenho que deixar ele comer pra ele conseguir ficar bastante tempo na baladinha né senão não vai conseguir ai que merda e o frango assado também já acabou só tem cupcake pra comer o cupcake o ruim do cupcake é que enche pouca a necessidade do sim né só isso que é ruim de resto é tudo de boa o que você quer fazer com o Caio ser maldoso com o Caio ok cadê seus amigos já chegaram é estão chegando aqui e o Theo também chegou vamos lá gente pode subir deixa eu ver o que eles conseguem fazer modificar trajes comprar vantagens de clube detalhes do clube eu não coloquei nenhum requisito porque a pessoa só vai entrar se eu convidar mesmo nossa o Yuke nem deu risada gente que que é isso eu vou levar todos pra sair um pouquinho porque eu falei também no episódio passado que eu não ia convidar que eu não ia convidar como que fala fazer ele namorar agora mesmo com a Thaís porque eu quero que ele saia com os amigos e tal então eu vou fazer isso termina de comer logo filho você já tá ficando com sono o ruim é que as necessidades caem muito rápido Oi gente tudo bem deixa eu ver se eu removi as ervas daninhas não removi remover ervas daninhas e eu quero que ela continue pintando quanto mais quadros melhor pintura abstrata grande faz tempo que eu não faço pintura abstrata e o John o John foi dormir eu vou colocar ele pra fazer alguma comida porque já acabou né comida que dê sustância tá já acabou tudo tilápia de frigideira tacos de forno vou fazer tacos de forno vamos lá e você Agatha vamos remover as ervas daninhas a Kemi tá comendo um cupcake eu não sei onde está o Terry ele tá perdido ainda na minha casa não sei ele deve tá aqui embaixo é tá aqui embaixo vamos conversar com ele alegrado dia elogio sincero ele tá pensando em oba oba no foguete geralmente é essa imagem que aparece quando você clica e dá pra fazer oba oba no foguete gente vou abraçar conhecer discutir interesses conversa profunda nem que o Sim podia ter iniciativa de dar em cima sozinho tipo o Caio mas mas só com o Sim que ele tem tipo muita amizade não com qualquer Sim com o Sim que ele achasse especial entendeu então ia ser legal se você assim filho como você quer sair desse jeito levanta eu vou levar pra ele ficar um pouquinho lá na balada porque ele não vai aguentar muito gente ele já está com sono então eu vou levar ele pra dançar um pouco ele e os amigos do clube deixa eu ver esse aqui vamos na balada que é mais legal aqui que é a mais moderna isso já está todos os amigos marcados pronto chegamos na baladinha e olha que está aqui a Cintia mas ela não tem nada a ver tá gente ela é namorada na série da Amy ela é namorada do do Léo está muito alto cara vamos dançar gente eu vou dançar cadê dançar em grupo vamos gente vamos fazer os passos quem que é esse ah tá ele também está em reunião achei que ele não pertence o Domenico não pertence ao meu clube dançar em conjunto vem gente vamos dançar vamos aproveitar e eu não baixei e não procurei ainda o mod de encher os lugares porque eu estou com medo de ficar travando de ficar pesado entendeu se vocês tem esse mod deixe aqui nos comentários fica pesado no jogo como funciona porque eu preciso saber antes de colocar né na verdade eu posso fazer o teste só que eu sempre esqueço sempre esqueço gente o que é isso bem que a Thaís podia vir né bem que podia mas geralmente não são adolescentes que vêm aqui você é o que ó geralmente estão sendo adultos adulta ele é idoso ela é a jovem adulta é muito difícil vir um adolescente só tem bastante adolescente porque eu trouxe né os amigos do Yuki eu quero que todo mundo consiga habilidade de dança deixa eu ver se eu já consigo fazer batalha batalha de dança com o Vitor Dantas vai vamos fazer batalha de dança isso é muito legal cadê ah não tem espaço mentira mentira que não tem espaço batalha de dança Vitor Dantas ah filho então dança sozinho aqui vou exibir os passos exibir passos encanto dos braços não tem espaço pra fazer nada tá de zoeira vem pra cá ó até que hoje tá cheio em abaladinha aqui hein geralmente fica bem vazio mas hoje tá cheio aqui vai dança filho ele já tá ficando com sono gente e o pessoal pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo café oba oba e música tá vendo esse aqui também é já bem adulto ah eu quero que ele tenha mais amizade com os amigos verdade deixa eu colocar aqui pra ele conversar com todos discutir técnicas de ginástica elogiar traje conhecer é o Vitor Dantas também porque agora que eu percebi que eles não tem um nível alto de amizade eu quero que eles tenham aí quando for casamento não sei mas eu tô pensando em fazer o casamento da Mia e do Yuki também antes de acabar a série tá quero os três casados então seria legal né os amigos dele participar do casamento é muito legal gente é bom conhecer bastante gente aqui no jogo pra ficar lotada a sua festa apesar que tem um limite né pra você convidar as pessoas mas mesmo assim convidar os cinco são cinco amigos deixa eu ver é são cinco amigos é muito legal deixa eu ver o que mais você já trabalha? ah não ele olha é verdade o Vitor trabalha gente é o primeiro adolescente que fala que trabalha pelo menos pra mim trabalha como barista no lugar espuma espuma doce espuma deixa eu conversar com você também alegrar o dia vamos ver se é só o Vitor Dantas que trabalha mesmo acho que tem mais gente que trabalha aqui dos amigos dele perguntar sobre carreira deixa eu ver o que mais lisonjear aí aqui vamos falar com o Danilo também alegrar o dia montar a história engraçada o Leonardo não ele só estuda mesmo agora eu quero ver os outros deixa eu perguntar pro Ricardo também perguntar sobre o dia quero ver se ele trabalha ou se é só o Vitor só o Vitor é o diferentão aqui aí o Fábio também acho que eu tiro interesses elogio sincero deixa eu ver eu já quero perguntar se ele tem uma carreira perguntar sobre carreira o Danilo também gente ele só estuda ele só estuda mesmo estuda na escola ele só estuda mesmo tá por enquanto só o Vitor é o que trabalha o Ricardo também só estuda vamos ver o Fábio você já perguntou pro Fábio onde ele estuda se ele trabalha perguntar sobre carreira o Yuki também não trabalha porque eu coloquei como regra dos meus sims não trabalharem é o Fábio também não trabalha só o Vitor mesmo tadinho vou dar história envolvente perguntar sobre o dia quero ter amizade com eles é isso é legal tira o time dos jogos deixa eu conversar com você também perguntar sobre o dia alegria o bom de você ter o clube é que eles só vão embora quando você cancelar a reunião entendeu aí eles vão embora tirando isso eles vão continuar aí com você é isso que é legal de ter um clube se você quiser ter um clube você precisa ter o pacote de jogo junte-se a galera tá aí vocês procurem aí na hora de ir pra comprar é bem legal gente ver uma nova cidade e tal creio que a maioria já sabe mas tem gente ainda que tem dúvidas então por isso que eu gosto de reforçar ai já fechou nossa fecha as 4 da manhã vamos continuar conversando gente o bom é que eles não mandam a gente sair né então pode continuar aqui conversando conversa profunda ei onde vocês vão mentira só porque eu falei vocês vão embora gente eu falei errado então mas a reunião do clube tá continuando gente que que é isso eles tão indo embora eu acho que eu vou levar o Yuki também pra ir embora filho vamos embora que tá tarde deixa eu cancelar aqui encerrar ah não já encerrou sozinho não tem problema vamos embora filho já tá tarde e você tem que ir pra escola entendeu 4 horas da manhã já vai dar 5 já vai dar 5 horas então vamos levar ele embora ó já chegou as contas 5.105 gente que que é isso que absurdo que caro que bom que eu tenho dinheiro né pra pagar já voltamos meus amores mas já tá quase na hora de ir pra escola né vocês sabem que aqui o tempo passa voando coloquei ele pra dormir agora agorinha mesmo ele tá aqui vamos ver se pelo menos consegue ficar amarelinho aqui pra ele pra escola a Mia também tá dormindo a que me tava no banheiro e o John tá ah ele já terminou de fazer os tacos de forno porque aqui o papai também cozinha né gente que coisa fofa vai vamos comer deixa eu guardar eu gosto de sempre deixar bastante comida como tem bastante sim aqui em casa eu gosto de deixar bastante comida feita porque né cada um come uma coisa e dura mais tempo vou colocar pra ele fazer deixa eu ver quero que ele cozinhe mais alguma coisa depois que ele terminar de comer né pode terminar de comer e a Agatha tá terminando um quadro já terminou esse quadro a gente já conhece né custou 1207 então eu já posso colocar no meu inventário vem Agatha vamos guardar eu vou fazer outra pintura meus amores lembrando que eu amo meus três filhinhos igualmente tá eu gosto dos três e eu quero tratar os três exatamente igual tanto é que antes de acabar a série eu quero casar os três uma simerzinha já tinha me dito já tinha me dado essa ideia falando Isa você podia fazer o casamento triplo e tal então fica bem legal mas só que eu tenho que esperar todo mundo crescer né porque a Akemi já tá chegando aniversário depois da Akemi espera um pouquinho já cresce a Mia espera um pouquinho já cresce o Yuki né porque eles são escadinhas aqui em casa então eu vou vou ver eu quero casar os três também então vai ser uma coisa bem fofinha gente eu acho que esse quadro que ela está fazendo agora eu nunca vi nunca vi Agatha deixa eu ver o nível de amizade que ela tem com todos aqui de casa nossa bastante gente morreu hein ela tem uma amizade boa com todos os filhos olha é depois provavelmente no próximo episódio eu acho que eu vou levar todos pra almoçar fora almoçar ou jantar fora vou levar eles no restaurante e tal ou eu vou colocar também não tem só restaurante chique tem também esse lanchonete então eu vou colocar mais algumas aqui e eu também quero fazer um dia de meninas com a Agatha a Mia e a Kemi então as três vão pro dia de menina então elas vão pro spa eu vou colocar aqui também um spa na cidade que eu esqueci de colocar eu tenho que colocar em uma das cidades eu vou colocar um spa pra elas irem visitar e passar um dia só as três e depois a gente faz um dia de meninos só o Yuki e o John então vai ser bem legal gente se vocês gostaram da ideia deixa aqui nos comentários que eu preciso saber sobre porque o primeiro objetivo já foi alcançado né que era de ter 150 mil simoleons e esse quadro é lindo nunca vi primeira vez que eu tô vendo esse quadro e ele vale cadê me mostre 290 é só isso mas é muito lindo o quadro vou vender vou fazer outro vamos fazer outro quadro pintura realista grande ei pequenos vamos pra escola né deixa eu ver ir pra escola levanta Yuki ó ficou verdinho gente achei que ia ficar pelo menos amarelinho aqui pra ele ir pra escola mas ele vai aguentar bem o dia né filho boa aula tchau meus filhos o John gente sabe o que eu tô pensando em colocar eu já tenho aqui ó essa mesa de trabalho eu quero ficar produzindo escultura imóveis pra ele ter coisas pra fazer aqui em casa né deixa eu ver eu quero fazer uma coisa cara mesa de jantar vou colocar pra ele fazer uma mesa de jantar filho você já tá indo já tá morrendo de fome tadinho mas ele come alguma coisa lá na escola depois né vou colocar aqui pro John ficar fazendo essa mesa de jantar e essa comida aqui gente eles fazem cupcake o tempo inteiro só porque tem essa máquina aí deixa eu guardar aqui eu não quero perder comida né deixar estragar não posso deixar estragar pronto já agordei deixa eu ver que quadro você está fazendo Agatha eu também acho que nunca vi gente deixa eu acelerar que eu quero ver se eu já vi esse quadro em algum lugar ou se algum sim meu já tinha pintado creio que não não gente eu nunca vi mesmo que legal ela tá fazendo quadros inéditos né que legal não não eu vendi não burra que burrice que saco o que você tem você tá tensa ela precisa ficar demonstrando amor toda hora gente porque senão ela fica tensa vem aqui vamos ao banheiro se você come alguma coisa então eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras e até o próximo vídeo até amanhã tchau